O Pequeno de Gui de Malpassan, Vós, Iba Mendes O senhor Lemonier ficara viúvo com um filhinho, amara loucamente sua mulher de um amor exaltado e terno, sem desfalecimentos, durante toda a vida em comum. Era um bom homem, um homem às direitas, simples, muito simples, sincero, sem desconfiança e sem malícia. Enamorara-se de uma vizinha que era pobre, pedira-a em casamento e tornara-se o seu esposo. Tinha um comércio de tecidos regulamente próspero, ganhava bastante e nem por um segundo passou-lhe pela cabeça que a moça fosse movida apenas pelo interesse. Ela, aliás, o fez feliz. Ele, por sua vez, só via a mulher neste mundo, só pensava nela, olhava-a incessantemente como um adorador prosternado. Durante as refeições, cometia mil descuidos para não desviar o seu olhar do rosto querido, derramava vinho no prato e água na toalha. Depois, ria como uma criança, repetindo. Amo-te demais, vês? Faço as neiras de todo tamanho. Ela sorria com um acalmo e resignado. Depois, desviava os olhos, como que incomodada pela adoração do seu marido, e procurava mudar de conversa, falar de qualquer coisa. Mas o esposo tomava-lhe a mão por cima da mesa e guardava-a entre as suas, murmurando. Minha Joana, minha querida Joana. Ela, por fim, impacientava-se e respondia-lhe. Fica quieto, come e deixe-me comer. Ele suspirava desanimado, tomava um pedaço de pão e mastigava-o lentamente. Durante cinco anos, não tiveram filhos. Um belo dia, porém, ela ficou grávida. Foi um delírio de felicidade. O marido não a deixava mais. Estava sempre ao seu lado. Tanto que a sua velha criada, que o vira nascer e dava ordens no lar, punha-o fora de casa às vezes e fechava a porta para obrigá-lo a tomar ar. Travara relações profundamente amistosas com um rapaz que conhecia sua mulher desde criança e era subchefe de uma repartição da prefeitura. O senhor Diotu jantava três vezes por semana em casa de Lemonié. Trazia flores para sua mulher, de vez em quando um camarote para o teatro e, muitas vezes, na sobremesa, o simplório do Lemonié, internecido, virando-se para a esposa, dizia Com uma companhia como tu e um amigo como ele, a gente pode considerar-se venturosa sobre a terra. Ela morreu de parto. Ele escapou por um triz de morrer de dor. A presença da pobre criancinha, porém, deu-lhe ânimo. Amou-a apaixonada e dolorosamente de um amor doentio no qual sobrepujava a recordação da morta e sobrevevia a alguma coisa da adoração pela esposa desaparecida. Era a carne da sua esposa, a continuação de seu ser, como a sua quinta essência. Essa criança era a sua vida passada no outro corpo. Ela desaparecera para que ela existisse. E o pai beijava-a com furor. Fora ele o causador de sua morte, ele o pequeno, roubar aquela existência adorada, alimentar-se dela, sugar a sua parte de vida. E Lemonié punha o pequeno no braço e sentava-se ao seu lado para contemplá-lo. Ficava aí horas e horas, olhando-o, pensando em mil coisas tristes, e mil suaves recordações. Depois, como a criança adormecesse, curvava-se sobre o seu rosto e deixava cair copiosas lágrimas entre as rendas. O pequeno desenvolveu-se. O pai não podia passar uma hora sem o ver. Era quem o guiava, quem o levava a passeio, o vestia, o lavava, o fazia comer. O seu amigo Dutu parecia igualmente querer bem ao menino e beijava-o com veimência, com frenesiz e ternura que só os parentes têm. Fazia-o saltar nos seus braços, fazia-o montar a cavalo sobre uma das suas pernas, levantava a sua sainha e beijava-lhe as pernas gordinhas e rosadas. Lemonier, encantado, repetia. Que mimo! Que mimo! Dutu apertava o pequeno contra o peito, fazendo-lhe cócegas com o bigode. Só a celeste, a velha criada, é que parecia não gostar do pequeno. Zangava-se com as suas travessuras e ficava exasperada com a meiguice dos homens, exclamando. É possível criar uma criança assim. Vocês vão de fazer dele um belo mono. O tempo correu e o João completou nove anos. Sabia apenas ler. Tal era a facilidade com que se deixavam fazer o que queria. Tinha vontade estenazes, resistências obstinadas, cóleras violentas. O pai cedia sempre, concedia tudo. Dutu comprava e trazia incessantemente os brinquedos cobiçados pelo pequeno e alimentava-o de doces e gulodices. Celeste dava o desespero e gritava. É uma vergonha! É uma vergonha! Você faz a infelicidade desta criança, percebe? Mas isto há de acabar, sim, há de acabar. Garanto-lhe eu. Há de ver e não tarda. Lemonier respondia sorrindo. Que queres, minha filha? Amo o demais. Não sei resistir. Acabarás por te habituar. João estava adoentado. O médico constatou que estava anêmico. Receitou ferro, carne pouca assada. E sopas gordurosas. Ora, o pequeno só gostava de doces e recusava qualquer outro alimento. E o pai, desesperado, enchia-o de tortas de cremes e outras guloseimas. Uma tarde, na ocasião em que Lemonier sentava-se à mesa com João, Celeste trouxe a solpeira com um ar de autoridade que não lhe era habitual. Descobriu-a bruscamente e mergulhou a concha no meio e declarou. Está aqui um caldo, como ainda não fiz. É preciso que desta vez o pequeno tome. Lemonier abaixou a cabeça espantado. Viu que a situação ia se tornar penosa. Celeste tomou o prato, encheu-o e colocou-o diante dele. Lemonier provou o caldo e asseverou. Com efeito, excelente. Então a criada apoderou-se do prato do pequeno e derramou uma concha cheia de sopa. Depois recuou dois passos e esperou. João cheirou, empurrou o prato e fez uma careta, como quem está enjoado. Celeste, pálida de raiva, aproximou-se bruscamente e agarrou na colher, enterrou-a à força cheia de sopa na boca entreaberta da criança. O pequeno sufocou, tossiu, espirrou, cuspiu e berrando, pegou num copo e atirou-o sobre Celeste. Esta recebeu o encheio no ventre. Então, fora de si, pôs sob o braço a cabeça do pequeno e começou a despejar-lhe colheradas de sopa na garganta. Ele as vomitava uma por uma, retorcia-se, sacudia as mãos no ar, vermelho, como se morresse sufocado. O pai, no primeiro momento, ficou tão surpreendido que não pôde fazer um só movimento. Depois, de repente, lançou-se com a raiva de um louco furioso, apertando a garganta da criada e atirou-a contra o muro. Ofegante de ódio, bramava. Ponte lá fora! Lá fora, bruta! Celeste, então, empurrou-o e, desapontada, a roupa amarrotada, os olhos injetados, exclamou. — Que é isto agora? Você quer me bater porque doçou para esta criança que... Lemoniê repetia, tremendo da cabeça aos pés. — Vai-te embora! Sabe! Bruta! Bruta! A criada, perdendo o tino, avançou para ele e fitando-o insolentemente. — Então você julga que vou me deixar tratar assim? Eu! Eu! Pois espera lá! E por quem? Por este fedelho que nem é de você? Todos sabem! Com a breca, menos você! Pergunte ao vendeiro, ao orçogueiro, ao padeiro, a todos, a todos! Ela começava a engasgar-se, sufocada pela raiva. Depois calou-se, olhando-o. Lemoniê não se movia mais, lívido, os braços inertes. Passados alguns segundos, balbuciou com voz sumida, trêmulo, na qual palpitava uma formidável em moção. — O quê? O quê? O quê disseste? Ela conservava-se calada, apavorada, diante da sinistra expressão do seu rosto. O pobre homem deu ainda um passo, repetindo. — O quê? O quê disseste? — Digo o que sei, o que todos sabem, respondeu a criada. Lemoniê riu as duas mãos e, precipitando sobre ela com o ímpeto de fera, procurou derrubá-la. Ela era forte e ágil, apesar de velha. Escorregou-lhe entre os braços e, correndo à roda da mesa, de novo raivosa, gritava. — Olha para ele! Olha! Estúpido que você é! É o rosto do senhor de Etu! Olha bem o seu nariz e os seus olhos! Você os tem assim? Os olhos, o nariz e os cabelos são seus, talvez? Todos sabem, menos você! Olha para ele! Celeste abriu a porta e desapareceu. João, atemorizado, ficar imóvel diante de seu enorme prato de sopa. No fim de uma hora, ela voltou devagarinho para ver. O pequeno, depois de ter devorado os doces e a compoteira de creme, comia tranquilamente um resto de geleia com a colher da sopa. O pai saíra. Celeste tomou a criança, beijou-a e, a passos abafados, levou-o para o seu quarto e o deitou. Voltou em seguida à sala de jantar, tirou a mesa, arrumou tudo, muito inquieta. Na casa não se ouvia ruído algum. Ela foi grudar o ouvido à porta do patrão. Não havia movimento. Olhou pelo buraco da fechadura. Estava escrevendo e parecia tranquilo. Então foi sentar-se na cozinha, pronta para qualquer eventualidade, pois desconfiava de qualquer coisa. Adormeceu na sua cadeira e só acordou ao romper do dia. Varreu, limpou os trastes, como era de costume, e às oito horas preparou o café de lemonier. Não ousou, porém, levá-lo ao patrão, não sabendo como seria recebida, e esperou que a chamasse. Ele não a chamou. Nove horas, dez horas soaram. Celeste, espantada, preparou a bandeja e dirigiu-se para o quarto de lemonier, com o coração aos pulos. Parou diante da porta. Escutou. Reinava o mais profundo silêncio. Bateu na porta. Não responderam. Então, criando coragem, abriu, entrou. Depois, soltando um grito terrível, deixou cair a bandeja. Lemonier estava dependurado no meio do quarto, seguro pelo pescoço numa argola presa ao teto. Uma cadeira derrubada rolaram até a cama. Celeste, transtornada de pavor, fugiu dando gritos lancinantes. Todos os vizinhos acudiram. O médico verificou que a morte devia ter se dado à meia-noite. Uma carta dirigida ao senhor Dietu foi encontrada sobre a mesa do suicida. Só continha esta linha. Deixo-vos e confio-vos o pequeno. Para ler este conto, acesse www.poiteiro.com 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 Obrigado.